Interamericano de Desenvolvimento, eu gostaria de manifestar minha grande satisfação em participar do país com temas que vão desde a avaliação de políticas de prevenção social em virtude dos altos niveles de violência e criminalidade no país. Entre os principais que incluem ações de reforço institucional, prevenção social e situacional do delito em jovens com a redução da taxa de homicídio desse público, que o banco busca contribuir para a maior eficácia do gasto público em segurança, dado que o forço financeiro realizado por alguns A política pública que mais preocupa os governantes do Brasil é a segurança pública, por ser a mais complexa, uma cultura de paz e pela paz. Esse é o ponto fundamental. Como fazê-lo, entretanto, para nós termos entre nós, Minas Gerais e a dos 27 estados da federação, pelos dados nacionais, é o que mais investe em relação ao seu orçamento na segurança pública. E mesmo assim, nós sabemos eu reconheço que é pouco diante das necessidades. Diminuir as estatísticas e ao mesmo tempo garantir a segurança e a sensação subjetiva, permitir apresentar avanços importantes, não só para Minas Gerais, mas para todo o Brasil. Concluo aqui a minha palavra de boas-vindas.